Ei pessoal, bem-vindos a mais um Papo Astral. Eu estou super feliz hoje, porque hoje a gente tem um convidado com quem eu queria já falar há muito tempo, mas a vida sempre dá essas curvas meio estranhas e acabou que vai ser agora aqui, virtualmente, que segundo o Mário Sérgio é o que sempre acontece, de qualquer forma. Então, Mário Sérgio Cortella aqui com a gente hoje. Então, antes de eu trazer ele, eu queria, para quem não conhece, só fazer um mini resumo aqui da carreira do Mário. Você acha que é meio impossível, mas deixa eu começar, não do comecinho em comecinho, porque não vale a pena, mas eu queria dizer que ele fez o doutorado em educação na PUC de São Paulo com nada mais ou nada menos do que o Paulo Freire. Mas ele também tem uma formação em teologia muito fundamental, tanto assim que ele, entre 1973 e 1975, ele teve uma experiência de uma vida monástica na ordem dos carmelitas descalços. É uma coisa que eu quero que ele conte um pouco para a gente daqui a pouco. E é uma pessoa extremamente prolixa em termos de vários livros publicados em vários assuntos diferentes, sempre tendo, diria, a filosofia, a religião e o questionamento humano como eixo fundamental, vamos dizer assim, da escrita e da fala do Mário Sérgio Cortella, sempre com excelente bom humor, né? E, obviamente, foi professor titular de teologia e de ciências da religião e pós-graduação em educação da PUC de São Paulo durante 35 anos. Então, uma carreira extremamente ilustre. E Mário Sérgio, pô, vem aqui, vamos começar essa conversa, por favor. Vamos começá-la com alegria. Você sabe que uma das coisas boas é que eu sou, muitas vezes, chamado de Marcelo. As pessoas, ao ouvirem Mário Sérgio, acabam falando Marcelo. E o seu Marcelo? Então, isso significa que, como o nosso nome tem a mesma origem, isto é, está ligado à divindade Marte dos romanos, então, nós estamos os dois com tranquilidade nesse passeio. Uma das coisas boas da filosofia é a possibilidade de a gente fazer passeios por locais que não têm a menor importância e, por isso, são magníficos. Um deles é exatamente esse. É como os físicos. Saem em busca daquilo que o Pascal, você se lembra, dizia, o silêncio desses espaços infinitos me apavora. E um pouco, se você, vez ou outra, caminha em direção à inominável, a gente, em filosofia, caminha também naquilo que nem sempre é inominável, mas, muitas vezes, é indizível. É indizível. Pois é, o Pascal, quando estava nessa transição do tamanho do universo, do universo fechado para o universo aberto, ele ficou meio desesperado com a ideia da insignificância do ser humano perante essa enormidade toda. Isso porque, como um bom francês, ele imaginava, naquele momento, ser o centro, apesar do Copérnico ter sido ultrapassado. O primeiro livro meu, Marcelo, é sobre Descartes. Eu vi. Descartes, que é um autor que você estudou, não só em filosofia, como especialmente em matemática, por conta do produto cartesiano. O Descartes me encantou quando eu estava ainda na educação básica, como a gente chama hoje, e eu acabei escrevendo um livro sobre ele em 1988, um livro chamado Descartes e a Paixão pela Razão. E, embora o Descartes e o Pascal nunca tenham se encontrado, eles são colocados sempre como opostos. O Descartes com a ideia da racionalidade, do pódio, da matemática, e o Pascal lidando muito mais no mundo daquilo que é a paixão romântica, a ideia da emoção. Eu acho belíssimo o fato de que ambos se dedicaram também. O Pascal é ele à atividade matemática. E a religião, né? Sim. E o grande Descartes, ele estudou em escola jesuítica, tal como você, tal como eu. Você fez a sua graduação na PUC do Rio de Janeiro, que é uma universidade ligada aos jesuítas, e nasceu no dia do nascimento de José de Anchieta, que é um espanhol que jesuíta sendo, tinha 20 anos, quando veio e fundou a cidade de São Paulo em 1954, e será aniversário no dia 25 de janeiro. E é claro, eu também estudei numa escola jesuítica, que é a escola que agora não tem mais em São Paulo, que era uma faculdade de filosofia, do início dos anos 1970, chamada Nossa Senhora Medianeira. E o Descartes é alguém que estudou em escola jesuítica. Aliás, uma coisa gostosa é que ele estudou no colégio La Flète, e uma das coisas que o Descartes fez foi respeitar, talvez, a questão religiosa ao falar de divindade, muito mais por temor daquilo que era a possibilidade da inquisição naquele momento, do que até uma convicção de base filosófica. Não é, Marcelo? O que você acha da dualidade que ele criou entre o corpo e a alma? Eu acho que quando o Descartes fala da coisa pensada e da coisa pensante, Descartes, usando o latim da época res cogitas e res extensa, isto é, o interior humano e o exterior humano, a alma e o mundo, ele não cria, claro, ele traz isso na modernidade, mas não é dele, você sabe muito bem, a invenção dessa ideia. Ela é muito mais conectada ao mundo platônico, do qual o Descartes tem uma parte da herança, embora Platão esteja pelo menos num tempo de quase 2 mil anos antes do Descartes, ainda assim, a recuperação que Descartes faz da ideia de que existe uma realidade imutável, imaterial, perfeita, que tem uma eternidade como sendo a sua expressão, e nela não só tem origem, a alma humana, como é para lá que ela retorna, e isso se dá num mundo imperfeito, imaterial, que é passageiro, tudo isso é algo que é uma herança que a filosofia cartesiana recuperará do que Platão trouxe, especialmente no conjunto da sua obra, mas mais ainda na República. É claro que essa ideia de que existe um mundo imperfeito, você também partilha essa percepção do universo como local de imperfeições, aliás, uma das suas melhores obras trata exatamente dessa temática, eu gosto demais, e acho que existe uma noção do Descartes que é a ideia da dualidade corpo-espírito ou corpo-alma, para usar uma outra noção, que mostra muito mais um desejo de que a nossa mortalidade pode ser recusada do que uma identificação de base metodológica que ele não tinha naquele momento. Os ingleses até tinham, com o Francis Bacon, mas isso o Descartes não levou para a França. Bem, já que você mencionou o Platão, eu estava vendo ali o seu canal do YouTube, fazendo um pouco de pesquisa com o bom cientista, e eu vi com você recentemente falando um dos meus filósofos favoritos, que é o Heráclito. E existia já na Grécia Antiga, e isso que eu queria te perguntar agora, essa tensão entre essas duas maneiras de você pensar sobre o mundo, a questão do ser e do devir, a questão da permanência e da impermanência. E até que ponto você vê na história, que vai avançando a filosofia, para mim essa questão continua viva até hoje. Eu vejo os filósofos conversando da mesma forma, talvez de formas diferentes, mas conceitualmente semelhantes a essa antiga. O que você pensa disso? Os que a gente chama de pré-socráticos, filósofos como, por exemplo, você mencionou Heráclito, ou aquele a quem é atribuído a paternidade da filosofia, que é o físico, a gente chamaria hoje de físico, Tales de Mileto, os pré-socráticos em geral, inclusive aquele que criou a palavra filosofia, que é Pitágoras, é o primeiro a usar a palavra desse modo para designar um modo especial de olhar o mundo, que não era só de base mítica, foi Heráclito, desculpe, foi Pitágoras. E o Heráclito, ele traz, como todos os pré-socráticos, uma reflexão, não mais de apenas de onde o mundo vem, aquilo que você bem trabalha como cosmogonia, mas como é que o mundo funciona. E aí a cosmologia. A cosmogonia, que é muito marcada, especialmente na tradição mítica, nas religiões, nas filosofias do passado, ela ganha uma nitidez muito mais forte naquele momento pré-socrático. E nessa hora, há uma discussão, sim, você sabe, entre os eleatas, que eram um grupo de filósofos pré-socráticos, que traziam uma conversa sobre será que o movimento do mundo, a imperfeição, a mudança, não é uma mera ilusão? E o que existe de fato? Uma concretude perfeita e mutável gerada num mundo perfeito? Isso quem levanta em larga escala é alguém que o pensamento de Heráclito enfrentou, que é Parmênides. Então, a tradição do filósofo Parmênides é a ideia de que há um mundo que é ilusório, que é esse nosso, que é passageiro, e que isso é marcado por algo que é quimérico. Enquanto que o próprio Heráclito, você sabe, nós não temos textos do Heráclito, apenas fragmentos ou oposições a ele pelos seus adversários na época. O Heráclito levantava uma percepção que acabou sendo traduzida numa fórmula que ele mesmo não escreveu, que é Panta Rei, tudo muda. Mas Heráclito traz, ele é um dos teus prediletos, e meu também, porque é um fragmento que eu acho que é a síntese do que, vez ou outra, eu entendo como sendo a física quântica, quando ele diz, traduzindo de outro modo, esse universo, esse mundo, nem o homem o fez, nem o Deus o fez, ele é um fogo eterno que se acende, se apaga segundo uma medida desconhecida. Você já imaginou uma coisa dessa colocada há 2.600 anos? Parece quase uma fórmula. Esse mundo, esse universo, ele, nem um homem o fez, nem um Deus o fez, ele é um fogo, uma energia eterna que acende e apaga em função de uma medida que a gente desconhece. E esta ideia heraclítica, ela é muito forte, né, Marcelo? Porque ela marca um pouco um dos modos de olhar o mundo, que é a ideia de que existe uma realidade e essa realidade não tem uma finalidade e nem uma origem que seja sobrenatural contraponto-se ali ao pensamento, né, do Parmênides, que oferece, né, pelo menos a nós, a chance de que nós não estamos um pouco, né, acima dos macacos, mas isso sim um pouco abaixo dos anjos, né, que é uma das possibilidades, né, dessa reflexão. O que, aliás, assustou o Darwin. Imagino. E você, não mudando muito de assunto, mas mudando um pouco de assunto, eu vejo aqui, em alguns de seus livros, é um tema que volta muito, que é a ideia do que, talvez um flóso chamaria de o bem viver, né, o que significa ter uma vida que é boa, né, não a vida boa, aquela coisa, mas ter uma vida que é boa. E você escreve sobre esperança com o meu querido Frei Beto, que eu também tenho um livro com ele. Aliás, ótimo, eu li esse livro duas vezes, inclusive na nova edição, né, ele saiu agora com uma nova formatação, né, com outro modo, li duas vezes, li quando saiu, que o Frei Beto me mandou com alegria, né, e depois li agora, o ano passado, outra vez, quando eu tive acesso a ele no outro modo. Puxa, quem sabe um dia a gente tenha uma conversa a três com o Frei Beto. Eu tenho um livro com ele sobre esperança. Ah, sobre a esperança. Sobre a esperança, chama-se o livro. Sobre a esperança, eu queria conversar com você sobre isso, essa questão que parece que você gira em torno felicidade, esperança, como que hoje, nessa vida que está sempre em transformação, né, que o Rio é diferente, nós somos diferentes, etc., como que você consegue, o que você está dizendo para as pessoas, assim, de uma forma super reduzida, resumida com relação a isso? Olha, nós nos 15 meses mais recentes tiveram uma consciência, e tivemos uma consciência da nossa mortalidade, que é óbvia, mas que é assustadora quando se entende a vida como sendo algo que não tem sentido. Nessa hora, é claro, eu não estou falando aqui no campo da religião, estudo senso, mas da religiosidade, tal como você e o Frei Beto conversaram numa das obras que você teve a possibilidade de produzir. E eu venho dizendo às pessoas algo que marca um pouco a minha percepção. A ideia de que a morte não é, para nós, uma ameaça, ela é uma advertência. Insisto, a morte não é uma ameaça porque ela é um fato, mas ela é uma advertência. A consciência da mortalidade, da minha finitude, não serve para me aterrorizar, ela serve para me alertar. Ela serve para dizer, Cortella, não desperdice. Você tem acesso a algo que é um mistério estupendo, que várias formas do conhecimento da vida tentam deslindar, que é o próprio mistério da vida, nos seus múltiplos modos, e por isso, não faça com que isso seja banal, fútil e inútil. E eu venho dizendo algo de um grande filósofo norte-americano que você conhece, talvez uma pessoa que eu mais citei em 2020, que é Ralph Waldo Emerson, que a gente chama de Emerson, em filosofia. Ele nasceu em 1803, nos Estados Unidos, toda a universidade já existia, portanto, é inacreditável supor que alguém ensina, como é o teu caso numa universidade que existia antes, até de existir a independência norte-americana. Por isso, quando o Emerson, que nasceu em 1803, produz um pensamento, que é o que eu vou trazer agora, ele marca um pouco o que eu quero dizer e tenho dito às pessoas, que é ao afirmar ele torna-te necessário a alguém. Torna-te necessária a alguém. Isso não significa para mim uma inspiração só de base filosófica. Você tem origem numa comunidade judaica, de fonte de cultura e religiosidade da família, e talvez a maior inspiração que eu tenho nesse campo não seja, apesar da minha formação dentro do mundo cristão, ela é de alguém de quem se diria que Jesus de Nazaré foi contemporâneo. Como não há certeza em relação a essa contemporaneidade, ao menos do judeu ao qual vou me referir, a gente tem essa concretude que é o Rabino Hiller, o Rabino chamado sábio Hiller, que tem aquela clássica, a formação que você conhece, que me influencia na vida até hoje, desde que eu li isso pela primeira vez há mais de 50 anos, quando ele afirma, Hiller, se eu não for por mim, quem o será? Mas, se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Olha que coisa magnífica, se eu não for por mim, quem o será? Isto é, a ideia de iniciativa, de protagonismo, a esperança ativa e não a esperança da espera. Mas, se eu for só por mim, que serei eu? claro, a percepção da humanidade, da solidariedade e a noção de oportunidade, se não agora, quando? E por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Emerson afirma torna-te necessária alguém, torna-te necessária alguém, ele quer dizer algo que eu acho magnífico, vida é partilha, vida é partilha. Eu ia usando um conceito que não é nem diretamente da toária nem da minha, mas é de ambas, que é o conceito de simbiose, a ideia de vida junto, vida como partilha, como interconexão, como possibilidade, como diz o Karnal, e você com ele já dialogou também, eu tenho com ele um livro que saiu em 2020 chamado Viver a que se destina, como diz o Karnal, nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, isto é, temos a possibilidade de uma inclinação em direção àquilo que é mais elevado. E o que é a esperança? a esperança é a ideia de que, embora a perfectibilidade seja apenas um horizonte, ela não é uma impossibilidade. E é interessante você mencionar o Emerson, porque eu tenho uma outra frase dele que eu adoro, que é o homem é um deus em ruínas, que eu acho fantástica também, porque sempre existe esse conflito em ser humano, a ideia de que nós seres humanos, como você bem falou numa palestra recente sua, nós estamos aqui nesse planeta, nós podemos fazer questionamentos existenciais profundos, mas nós também geramos em torno de 42 toneladas de excrementos durante, vamos dizer, uma vida de 70. Cada um, cada um, cada um, uma vida de 70. Alguns são capazes de mais. Com certeza, e não só aqueles, também os verbais. e isso daí para mim é muito interessante porque essa pandemia nos mostrou justamente essa fragilidade e a codependência que a gente tem uns com os outros. A gente precisa, então essa ideia do Emerson de seja útil a alguém, faça-se necessário, torna-se necessário, eu acho que ficou claro durante essa pandemia que pessoas que a gente tem uma pretensão a não levar a sério, como por exemplo, os caminhoneiros que estão trazendo a comida das fazendas supermercados ou as pessoas que estão colocando a comida nos supermercados ou levando ela para a tua casa, são pessoas fundamentais na sobrevivência dessa sociedade em que a gente está vivendo. Então, essa ideia de que é fundamental para que você tenha uma vida com propósito, você entender a necessidade de criar um propósito na vida, seja ele qual for, e não existe nada que é indigno contanto que seja útil a você e as pessoas em torno de você, para mim, ficou muito claro durante essa pandemia, eu acho ótimo que você tenha mencionado o Emerson, que também é um outro dos meus ídolos, vamos dizer assim. Você falava disso, das pessoas que estão à nossa volta e que auxiliam a garantir a existência de uma comunidade de vida, mencionou caminhoneiros, caminhoneiros, pessoas que estão na produção, fazem os transportes, fazem a geração de energia, eu me lembro sempre de uma coisa, porque esses são os não notáveis, isto é, os que não são notados no cotidiano, você e eu, em função da nossa atividade, da nossa presença na comunidade, da nossa expressividade até na mídia em vários momentos, nós somos eventualmente mais notáveis, isto é, nós quando chegamos num espaço, há até a reserva do lugar, nossos lugares costumam ter, inclusive, uma particularidade, que é uma plaquinha, aparece ali, professor, doutor, Marcelo Glazer, professor, doutor, Mário Sérgio Cortella, nossos lugares são marcados, literalmente, e essa pandemia, Marcelo, ela fez aflorar, ela foi uma má condição, mas uma circunstância positiva nesse polo, de uma epifania, né, dos que não têm lugar marcado, desses desmarcados, e portanto, dos não notáveis, e é desses, em larga escala, não quero caminhar numa trilha demagógica, mas esse conjunto de pessoas, né, tem uma relevância para a nossa existência, né, que marca ainda mais a percepção, né, de simbiose, por isso, uma das coisas que eu me coloquei até como tarefa, e sei que você também o faz no campo da divulgação científica, não da vulgarização científica, mas da divulgação científica, é uma das tarefas que eu coloquei a tornar o conhecimento filosófico também acessível a pessoas que não tiveram ainda a ocasião de ir dentro dele e caminhar um pouco. É, talvez, sem, de novo, querer ser demagógico, é muito mais uma forma de retribuição do que exclusivamente uma forma, né, de influência ou ascendência, né, sobre outras pessoas. Eu fico sempre tocado quando, ao encontrar alguém que é notável, que ele não é notável, né, quando alguém é marcadamente não escolarizado ou com uma condição de existência muito mais simplória por conta das condições coletivas sociais, quando essa pessoa me para e diz eu adoro você, ou, dizendo para mim, eu assisto teus vídeos, eu comecei a gostar de filosofia, né, por tua causa, como eu sei que você fez e faz com que muita gente goste de ciência por torná-la não algo, né, absolutamente simplório, mas fazer com que ela tenha uma tradução e eu acho que essa sim é, Marcelo, aquilo que faz com que a gente seja necessário, afinal, já imaginou, né, quando nós nos formos e nós nos vamos, conosco aqui ou em você, vai embora tudo que foi acumulado de capacidade, estudo, conhecimento, a menos que a gente reparta, a menos que a gente entregue, a menos que a gente deixe para outras pessoas, porque do contrário, será um desperdício tão grande, né, por isso que nessa hora eu concordo com agora alguém que vive no mesmo lugar que você, como país, só que um pouquinho mais longe de você, o de Allen, quando ele diz eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Exatamente, e falando nisso e falando em o que a gente faz e tal, você também é uma pessoa que pensou muito e escreveu sobre a ideia da obra, né, o que que é a obra, né, e a persistência que é relacionada com o obter ou chegar a atingir alguma coisa com a obra, isso é uma coisa que eu acho que é importante para todo mundo ouvir, né, o que que é isso, o que que é a obra e o que que é persistência? A obra é um legado, é aquilo que eu, quando não mais for, fique, né, quando eu não mais estiver, continue. Evidentemente que há vários modos de pensar essa percepção, uma delas é que haverá em mim alguma partícula material ou imaterial que permanece, o mundo das religiões trata disso, né, de uma multiplicidade de visões, mas olhando de modo menos sobrenatural e mais enquanto legado, no dia que eu me for eu quero ficar. Como só há um modo de ficar, que é ficar na obra, a obra é aquilo que eu tenho como contributo a uma vida da qual eu partilhei e fruí e que quando eu partir eu não quero que ela fique menor do que quando eu cheguei, né, pode parecer algo um pouco romântico e eu gosto que seja. Sim. Eu tenho um prazer muito grande, né, que assim seja. Há vários modos de seguir esse caminho da obra, você mencionava na abertura, quando eu entrei na universidade em 1973, fevereiro de 1973, para fazer filosofia, eu decidi que eu ia fazer uma experiência religiosa mais intensa. Eu venho de uma formação católica, de uma tradição católica, minha família na origem, né, tinha uma prática dentro desse campo e eu achei que talvez aos 17 para 18 anos eu deveria experimentar o tema da religião com uma profundidade maior. e entrei, como você lembrou, num convento de uma ordem religiosa que é a Ordem Carmelitana Descalça, não se chama Carmelitana à toa, ela está ligada, né, à história da religião judaica, em que o Monte Carmelo, que depois será importante no cristianismo, numa região não tão distante, né, de Jerusalém, ele será um local de alguns dos milagres da crença religiosa. Eu entrei na clausura e enquanto eu fazia filosofia, eu fiquei ali três anos com aquele modo de vivência, de estudo e fazendo filosofia ao mesmo tempo, essa formação. Quando eu terminei, né, esse tempo de formação eu achei que não era essa a minha rota da minha obra, isto é, a prática como um profissional da religião e muito mais como um profissional da pesquisa, do ensino, e aí eu saí do convento, né, e fui para o trabalho na universidade, no qual eu fiquei durante décadas. Tudo isso tem a ver com um dos poetas brasileiros que eu mais aprecio, um maravilhoso alagoano que infelizmente faleceu em 2012, já bem idoso, mas que eu gosto demais e sempre que posso eu cito, Marcelo, que é Ledo Ivo. Ledo Ivo, quando ele dizia o que sobra é a obra, o resto só sobra. O que sobra é a obra, o resto só sobra, ou, pode dizer, de outro modo, como diz um conterrâneo meu já falecido, nascido em Curitiba, Paulo Leminski, né, Leminski diz, para que cara feia, na vida ninguém paga meia? Então, esta lógica, né, de que é preciso entender a obra como sendo aquilo que me faz ficar de modo bom nas pessoas e no mundo, porque existe a má obra, aquela obra que ao ficar ela é memória destrutiva, ela é incapacidade de elevar a vida, mas há uma obra que exubera, é aquela obra que faz, né, com que a gente seja capaz de repartir-se, né, e eu acho que isso se dá de vários modos, esse momento pandêmico nos colocou um estado de alerta, né, para essa questão, à medida em que caminhávamos distraídos, né, caminhávamos distraídos imaginando que tudo já estava dado no modo como deveria ser com seus lugares marcados, e de repente a natureza com as suas imperfeições trouxe um ser que nem é considerado vivo, né, que é um vírus na zona da ciência, trouxe um ser imperfeito que é capaz de tamanha imperfeição, que ele é mutável, eracriticamente falando de modo contínuo e nos apavora, mais do que o espaço infinito do Pascal, né, hoje é o que está à nossa volta, mas é invisível aos olhos, não a maneira do Santo Exilperi, mas a maneira do contágio que nos assusta, né, é um pouco de, se você faz física e poesia, a gente faz um pouco de filosofia e poesia. Com certeza, e o interessante é que no caso do Pascal, pelo menos, né, a gente está meio que protegido aqui no útero da mãe terra, né, a nossa atmosfera e tal, ninguém vai sair lá para o espaço, porque realmente é morte imediata se você sai para o espaço, mas o vírus está aqui com a gente, né, quer dizer, é uma coisa que faz parte da natureza, faz parte do processo de seleção natural, né, e o que a vida realmente quer é sobreviver, a vida quer sobreviver, da mesma maneira que nós queremos sobreviver, mas uma coisa interessante no caso da nossa espécie é que nós, talvez os elefantes, mas certamente os elefantes não constroem radiotelescópios e não escrevem a república, né, nós certamente somos a única espécie que entende a finitude da nossa presença nesse planeta, nessa nossa vida, como você falou aí de uma forma super interessante também, então, será que o que está por trás da criatividade humana é justamente essa compreensão do fato de que a gente tem um tempo aqui na Terra, quem quiser acreditar em outras vidas, tudo bem, mas esse é o momento em que a gente está aqui na Terra agora, né, e se isso é verdade, a única maneira que a gente tem concreta de ter uma espécie de permanência, ou seja, de poder existir além da nossa existência corpórea, é quando as pessoas lembram da gente, né, que uma morte real só ocorre quando as pessoas se esquecem de você, né. Eu tenho um livro, não sei se você já teve acesso um dia até, né, gostaria que você pudesse recebê-lo e depois a gente vê, um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. Viver em Paz para Morrer em Paz. Morrer em Paz implica ter de viver em paz. Viver em paz não é viver sem encrenca, sem dificuldade, sem problema. Viver em paz é viver com a convicção de que não está tendo uma vida banal, fútil, inútil, descartável, superficial, né, nesse sentido. O livro tem uma pergunta na capa, Marcelo, essa pergunta nunca deve ser pensada se você, por exemplo, beber alguma coisa porque ela pode alterar a percepção. A pergunta é se você não existisse que falta faria? Se você não existisse que falta faria? Eu, no dia que eu me for e eu me volto e você também, eu quero fazer falta. Não por acaso, né, no grego antigo há uma similitude, inclusive, de natureza semântica entre morrer e ser esquecido. A própria noção de letos, né, como a ideia do letal, de alguma maneira coloca na penumbra, né, nesse sentido, a ideia de desaparecer, ela está muito ligada à percepção de você ser deixado fora das memórias, de não ser memorável. Não é casual que algumas religiões, entre elas o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, insistam tanto na ideia do memorável, né, como que todo relato, ele vai trabalhando com a noção de gerações e gerações e gerações, né, nesse sentido, há toda uma percepção de que, de fato, desaparecer é sair da memória humana. Nesta hora, volta um ponto, há pessoas que são famosas, né, e, portanto, tem uma fama, e isso é positivo, e tem pessoas que são difamosas ou difamadas, que são aquelas que têm uma memória negativa. Fazer mal é fazer como tal pessoa que já se foi. Isso é uma má memória. Fazer bem é fazer como tal pessoa que já se foi. Isto é, esta múltipla possibilidade, de novo, uma dualidade que não precisa ser exclusiva, ela indica, né, esse caminho. Portanto, volto ao ponto. se você ou eu não existíssemos, que falta, a gente faria. É preciso fazer falta, porque se quando eu me for não houver a percepção de que eu faço falta, é porque eu estive de modo desnecessário. O que nos remete de volta ao Emerson e ao Rabino Hillel. Exato. É o eixo da nossa conversa. Isso. E, aliás, eu acho que eu sei que a gente não tem muito tempo e tem duas coisas que eu queria conversar. Nem na vida a gente tem muito tempo. Nem na vida. Eu acho que precisaria de mais de uma vida para essa conversa. Você sabe que eu anotei uma frase, enquanto você dialoga, eu lembro. Aliás, uma frase de uma pessoa que eu admiro demais, um escritor brasileiro que você, sem dúvida, leu em vários momentos, que é o João Baldo Ribeiro, o grande escritor baiano. A obra dele, O Sorriso do Lagarto, é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi em termos de literatura. E o João Baldo, que infelizmente já faleceu, ele tem uma das coisas que eu mais aprecio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu gosto de fazer cartazinhos e ir anotando essas coisas. Uma das coisas, quer ver? Que coisa boa. que a vida, escreve João Baldo Ribeiro, a vida devia ser duas, uma para ensaiar, outra para viver a sério. Quando se aprende alguma coisa, está na hora de ir. Olha só, de novo, hein, João Baldo, que é aniversário dele de nascimento agora, sábado. Sábado é aniversário dele. A vida devia ser duas, uma para ensaiar, outra para viver na série. Quando se aprende alguma coisa, está na hora de ir. Então, quando diz assim, a gente não tem muito tempo, a gente diria, jamais, né? Pois é, eu sinto isso com meus alunos de doutorado. Depois de quatro, cinco anos que a gente trabalha, que eles e elas estão assim, preparadíssimos para fazer pesquisa e eles vão embora. Mas esse é o lado bom. É o lado bom, porque uma das coisas boas é que a saudade, ela é aquilo que alimenta o afeto. Em larga escala, nós nunca tivemos nesse tempo pandêmico tanto desejo de algumas coisas que eram corriqueiras porque elas se ausentaram, elas estão fora. Algumas pessoas, inclusive, de modo exagerado, dizem que quando houver uma segurança maior em relação à convivência, que elas querem abraçar as pessoas, etc. E eu tenho dito que tem gente que eu já não abraçava antes e quero continuar sem abraçar. Mas tem alguns que eu abraçarei sim, com um gosto maior por conta exatamente dessa carência, dessa ausência momentânea. Por isso, acho sim, como você, o fato de que a gente, sentindo falta, dá um gosto maior. Com certeza. Eu quero ver como vai ser o carnaval no Brasil. Vai ser uma experiência muito interessante, social. O que você acha que vai acontecer? nesse caso? Olha, eu acho que o carnaval, ele, talvez, se nós tivermos toda a possibilidade de fazê-lo de modo seguro, protegido, ele se assemelhará um pouco àquilo que ocorre ao final de guerras, quando você tem depois um baby boomer da vida que sai porque você tem toda uma explosão de afetos, de junções, afinal, essa percepção de que agora é possível comemorar vem à tona com muita mais explosividade. Mas eu não acho que nós o faremos com tanta tranquilidade porque o número de lutos que se tem não só apenas de óbitos que são os que importam de vidas, mas os que importam lateralmente que são os lutos às outras perdas, às perdas em relação ao trabalho, à convivência, à vida e, é claro, as pessoas talvez hajam um certo amargor. Não quero aqui ser catastrófico, mas também não quero ser triunfalista de imaginar que nós sairemos de braços dados pelas ruas, caminhando e cantando e seguindo a canção. Exatamente. Não, perfeito. Eu acho que essa alegria tem que acontecer, mas ela pode acontecer de uma forma responsável e não irresponsável. Dá para fazer as duas coisas, pular carnaval e ser responsável não é uma coisa incompatível. Eu aprendi não só que o Rilé, como você pronunciou, Rilé, Rabino Rilé, aprendi algo no Talmud que é decisivo na minha vida, que é jamais comas do prato que vai te impedir de comer os outros pratos. É verdade. Jamais comas do prato que vai te impedir de comer os outros pratos. Como eu não quero só o carnaval como comemoração, não quero esgotá-lo. Exatamente. E, olha só, eu sei que as pessoas vão querer fazer algumas perguntas para a gente, principalmente para você, nosso convidado, mas antes disso eu queria tocar num assunto que a gente não tocou, que é essencial para você e para mim, nós dois professores educadores há décadas. Você foi secretário municipal de educação da cidade de São Paulo de 91 a 92. Isso. esse ano está fazendo olha só, 30 anos, 30 anos que eu assumi como titular. Eu era o substituto, o segundo e o titular era o Paulo Freire. Aí ele saiu e eu continuei por mais dois anos. Então, eu queria duas coisas. Primeiro, como foi trabalhar, conhecer o Paulo Freire, que é uma coisa que uma pessoa que eu adoraria ter conhecido em vida? E a segunda é o que você acha da educação no Brasil hoje em dia e o que pode ser feito a respeito? Primeiro, o Paulo Freire era uma pessoa encantadora. Alguém que ao ter de sair para o exílio em 1964 foi para Bolívia, foi para Chile e aí ele foi para os Estados Unidos. Aliás, alguém que por várias vezes teve possibilidade de ser estudado, inclusive em Harvard. Ele foi convidado para ensinar sobre si mesmo em alguns momentos. E Paulo Freire, eu tive convivência com ele por 18 anos. Aliás, alguém que não é unânime, nem seria. Como o próprio Paulo Freire dizia, educação é um ato político, não no sentido partidário. Ela tem lado, ela não é sem interesse, ela não é neutra. Nesse sentido, eu sempre digo, mas se ele retoma agora, por exemplo, muitas pessoas falam contra o Paulo Freire. O Paulo Freire jamais seria contra que alguém contra ele fosse. O Paulo Freire seria contra que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. Porque ele era um democrata. Nesse sentido, ele faria, sim, a conversa com argumentos. E foi magnífico poder vivenciar isso com ele. Claro, é um recorte a cidade de São Paulo. Mas a educação brasileira, ela vem vivendo, nos anos mais recentes, uma dificuldade muito forte em relação àquilo que é necessário por parte de um projeto nacional de educação. Como sempre se diz, a educação não pode ser um programa de governo, tem que ser um programa de nação. Isto é, algo que se organiza, esse projeto, como uma tarefa nacional e quem se candidatar aos cargos de votação se comprometa com esse projeto de nação. Nós não temos ainda, tivemos algumas aproximações. Fica muito difícil, nos dois anos mais recentes, fazer uma avaliação da educação brasileira porque não há um projeto nítido de afirmação, de proposta com prazo, meta, com prioridade. Nós temos hoje, muito mais no nível da política pública no campo nacional, uma conversa sobre o que não se aceita, o que não se quer, o que é que não se deseja, mas não há uma propositura daquilo que seria a implantação, da sequência de algo que o nosso país conseguiu retomar. Nós, nos 30 anos mais recentes, saímos da indigência na área da educação pública e caminhamos um pouco mais para um Estado ainda pobre, mas não tão indigente. Só que isso foi interrompido nos tempos mais recentes pela ausência de uma política, é claro, atrapalhado em larga escala também, por um momento pandêmico que jogou a miserabilidade num campo ainda mais penoso. Por isso, eu não sou um pessimista, mas também não quero ser um otimista ingênuo. Eu acho que a gente pode retomar o fôlego daquilo que a nossa nação merece. É ofensivo que nós tenhamos condições educacionais como ainda temos, ainda temos, mas ainda não é para sempre, é só ainda. E como você falou que tinha algumas pessoas que queriam fazer perguntas, vamos esticar um pouquinho mais a nossa conversa, aí tem mais gente que faz? Sim, exatamente, essa que é a ideia. Vamos lá, pessoal, então, se vocês tiverem alguma pergunta, o meu time vai lançar aí para a gente. No meio tempo, Mário Sérgio, o que você falou agora, que educação não é um projeto de governo, é um projeto de nação, é absolutamente essencial que as pessoas compreendam isso, porque é exatamente isso, não é esse governo ou aquele governo, é o país, é o futuro do país como nação mesmo. Você tem um conterrâneo, que você é do Rio de Janeiro, você tem um conterrâneo que obviamente você não conheceu porque ele faleceu antes de você nascer, que foi Lima Barreto. Lima Barreto. Lima Barreto, que muita gente conhece mais pelo Policarpo Quaresma, que é uma obra maravilhosa, ele tem uma expressão, Marcelo, que sempre me preocupa e contra a qual eu gostaria que não que você e eu lutássemos, mas como nação nós deixássemos que essa frase do Lima Barreto perdesse validade. Quando ele dizia o Brasil não tem povo, tem público. Olha que frase, o Brasil não tem povo, tem público, isto é, não tem um povo que tenha construído e podido construir a sua própria nação, muito mais um espectador, que fica ao lado enquanto os fatos acontecem. Uma parcela disso se deve a uma proposta educacional pública muito reduzida como projeto nacional. um dia nós vamos dizer ao Lima Barreto, esteja ele onde estiver, se é que está em algum lugar, dizer ele, agora a gente não tem mais só público, a gente tem povo também. Com certeza, com certeza. E aí, pessoal, alguma pergunta para o professor? Está aí, Cortella, como a filosofia explica esse comportamento tão individualista e egoísta da nossa espécie? Será que não evoluímos pouco? Olha que coisa ótima, quando Darwin utiliza a palavra evolução, ele jamais utiliza a expressão no sentido de melhoria. A Darwin usa a palavra evolução no sentido original que ela tem em grego que é mudança. Muitas vezes nós usamos, nós evoluímos pouco, não, nós evoluímos muito, isto é, mudamos bastante a tal ponto que nós podemos estar evoluindo para o desastre, enquanto espécie. Em medicina, quando um de nós morre, se anota no prontuário, evoluiu para óbito. Portanto, a noção de evolução, ela não contém dentro dela a ideia de melhoria. Nem desenvolvimento é assim, nem progresso. Câncer também progride, encrenca também se desenvolve, idiotice também evolui. Há pessoas que você imagina que elas não poderiam ser mais idiotas do que elas são e elas nos surpreendem, porque elas são capazes de ser como eu posso ser e posso ser olhado também nessa condição. Nesse sentido, acho que nós somos capazes de ter uma evolução que vá numa rota positiva se nós tivermos humildade de que nós não somos o único ser que importa e eu não sou o único ser que importa. Segundo, nós tivemos capacidade de cooperação, de nos juntarmos, de agregarmos as nossas forças à simbiose, agregarmos sinergia, o fazer junto e é claro, aquilo que é decisivo para a simpatia, para a sintonia, para a simbiose, que é acima de tudo a marca mais evidente do que afora nos coloca em vida, que é a simbologia, juntarmos a percepção simbólica e afastarmos aquela que é diabólica. Estou usando aí um conceito da teologia, o simbólico, que é o que junta o diabólico, que afasta. Vocês sabem que diabo é uma tradução que se faz do hebraico satã, o adversário. O diabólico é o que afasta o simbólico, é o que une aliás simbologia, sintonia, simpatia. Nessa hora, a gente pode sim evoluir para óbito. É uma questão de escolha. A natureza não depende de nós, é anterior a nós, nos sucederá. E se a gente tiver alguma inteligência coletiva, a gente permanece do contrário. Exatamente. Inteligência coletiva. Mas você acha que, otimisticamente falando, que a gente tem a possibilidade de crescer moralmente? Claro, nós estamos crescendo cada vez mais. Algumas pessoas dizem, nossa, o mundo está um horror. Não necessariamente em relação ao que já fomos. A organização civilizatória é muito mais estruturada hoje para recusar o horror. O que nós temos hoje não é mais violência, é mais notícia sobre a violência e mais recusa à violência. Quando a gente olha a gripe espanhola em 1918, que matou 50 milhões de pessoas, não havia meio científico naquele momento, nem base material para enfrentar isso. Hoje, quando nós atingimos no planeta o número de mortes que temos, isso já nos horroriza. Isto é, não se entende mais como sendo algo que faz parte da vida. Se a gente olha nos 50 anos mais recentes, as legislações que tentaram excluir a discriminação, a ofensa, a crueldade, a brutalidade, evidentemente que como nós temos hoje muito mais notícia e muito mais repulsa aquilo que é anti-vida, dá-se a sensação de que nós temos um tempo que é mais retrógrado. Não é. Eu acho que no campo que você chamou de otimisticamente, nós estamos sim num patamar que é melhor em relação à própria capacidade de proteção à vida. Agora, sempre há a escolha daquele ou daquela que quer ser dentro disso ou tolo ou tola, mas é uma escolha. Eu mencionei, Marcelo, em 2020, e tenho feito já em 2021, especialmente quando se discute ciência, se vale ou não vale, eu cito muito um paulista nascido em Ourinhos, no interior de São Paulo, um grande ator chamado Antônio Abujana, você lembra do Antônio Abujana que inventou o programa Provocações? O Abujana tem uma frase que eu acho que serve, ele dizia, a vida é tua, estrague-a como quiser. A vida é tua, estrague-a como quiser. É uma questão de escolha. Perfeito, maravilha. Gente, tem mais alguma coisa para o Mário Sérgio? Pergunta, como vocês explicariam para uma criança sobre os desafios que a geração dela terá que enfrentar no futuro? Essa eu quero ouvir o Marcelo, porque há cinco anos mais novo que eu entende mais de criança. Pois é, tem muitos filhos, também, além de tudo. Eu diria o seguinte, eu diria que o maior desafio para a geração Z, que é essa geração mais jovem, é a mudança climática, não há dúvida disso. Para mim, o que a gente já está vendo acontecer no mundo inteiro é o começo do que vai acontecer nas próximas décadas, contanto que as coisas continuem do jeito que estão. Então, eu acho que existem duas partes para essa conversa. A primeira parte é o que que as pessoas como indivíduos podem fazer, porque a gente acha que é, ah, não, mas eu sou muito pequenininho, meio que nem o Pascal que a gente conversou. Não, mas o problema é muito grande, o universo é muito grande. Sim, o problema é muito grande, mas cada um pode fazer alguma coisa. São as suas atitudes e as suas escolhas enquanto cidadão que vão fazer uma diferença, não só em como você vive a sua vida, em como você come, em como você usa energia, em como você usa transportes, em como você usa água. Todas essas modificações são fundamentais e, aos poucos, você vai contagiando as pessoas à sua volta, né? E essa pequena revolução no comportamento humano com relação a como nós lidamos com o nosso planeta e com o que o nosso planeta pode ou não oferecer para a gente vai ficando cada vez mais forte. Então, eu acho que essa geração dos nossos filhos já está entendendo isso, né? E eu espero otimisticamente que com esse novo governo americano aqui os Estados Unidos começam a fazer parte desse processo de uma forma muito mais ativa e agressiva mesmo do que fez nos últimos quatro anos absolutamente trágicos que se passaram aqui nesse país. Então, eu acho que a criança tem que entender isso, tem que entender a importância da educação, né? Que ser bom aluno não é estigma, gostar de aprender não é coisa de nerd, mas é coisa de uma pessoa interessada no bom, no bem viver, do que eu chamaria de alta ajuda, com L. A filosofia não é autoajuda, a filosofia é alta ajuda. Então, temos aqui um grande mestre nisso, Mário Sérgio, que pode complementar esse pensamento. Eu acho bom demais, né? Que a gente seja capaz de lidar com as novas gerações, primeiro, com o crédito que nós temos de ter em relação a elas. Isto é, nós não criamos uma realidade que não será aproveitada. Nós não criamos um mundo, né? Que nos coloque, por exemplo, a pessoas que têm mais idade, como é o meu caso, como já ultrapassados. Ao contrário, tudo aquilo que está hoje em fruição por parte das gerações com menos idade foi criado por pessoas que já tinham e têm mais idade, o que significa que nós temos um crédito, mas temos um débito também. Nós estamos praticando algo, eu tenho um livro, Marcelo, chamado Filosofia e Nós com Isso. Aliás, é um curso online meu também, com esse título, é lá e eu menciono. Nós precisamos cautela para não fazer o que eu chamo de saque antecipado do futuro. A nossa geração está fazendo um saque antecipado do futuro. Nós estamos destruindo o meio ambiente, tirando as condições de convivência, a capacidade de vida urbana, a forma de uso do emprego, uma tecnologia que em larga escala pode ser arrasadora. Isso significa que nós estamos retirando uma parcela daquilo que pode ser algo que no futuro deveria estar de outro modo. E isso é um débito que temos de ter. Esse débito ele precisa ser evitado de vir com essas novas gerações. Mas nós temos crédito também. Crédito. Um outro conterrâneo teu, só que nascido no Meier, Milor Fernandes, já falecido, com quase 88 anos de idade. Mas quando ele tinha 80, ele dizia algo que serve para você e para mim. Você e eu fazemos aniversário no mês de março, eu no dia 5, você no dia 19. Então, esse mês nos recebe. E o Milor, ele dizia ao fazer 80 anos, atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Olha só. Então eu digo para você e para mim. Atenção, moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos, meu tempo é o futuro. Com certeza. Com certeza. É o tempo que importa, na verdade. A gente aprende com o passado, mas a gente olha para o futuro. E a diferença, o esfarce, seja importante, é uma coisa que é para hoje e para amanhã, não para ontem. Quer dizer, se você ainda não é, então tem tempo aí de mudar e tentar fazer alguma diferença na sua vida e na vida dos outros. Pessoal, última pergunta para o Mário Sérgio, não para mim, porque para mim vocês podem fazer sempre. Vamos lá. Olha aí, Cortella. Como permanecer otimista nos dias atuais, qual a tua receita para esse bom humor? Seria o afastamento das redes sociais e jornais a receita? Olha só, o humor é necessário porque a vida é tão séria. E seriedade não é sinônimo de tristeza. O contrário de seriedade não é alegria, o contrário de seriedade é descompromisso. Alegria e seriedade não se excluem, a vida é bastante séria. Nesse sentido, claro que eu preciso trazer alegria àquilo que faço por várias razões. Uma de base sobrenatural, eu não sou reencarnacionista, portanto, só tenho esta vida. Nesse sentido, eu não vou desperdiçá-la com nulidades. Segundo, algo que é decisivo na vida é ser capaz de trazer uma percepção que eu acho que vale. O humor, ele não é uma forma de ser ridículo, não é uma maneira de fingir que os problemas não existem. É uma maneira de não ser por eles derrotados duas vezes. Já basta o problema que derrota a minha condição para ele tirar também a minha vitalidade, meu ânimo, meu alento. Daí que eu acho que uma das formas seria, sim, uma receita, digamos, para estar nesse momento é levar-se a sério, portanto, ser alegre. Isto é, não seja derrotado pela melancolia, pela tristeza a qual se gosta de abraçar de vez em quando. Algumas pessoas elas encontram na tristeza um modo de justificar a ausência de ação. Claro que a tristeza existe como ocasionada, mas há pessoas que têm a tristeza, a ausência de vibração, como sendo a escolha da sua rota, porque aí tudo se justifica. A tristeza é para ela, para usar a linguagem da tua área, Marcelo, é o racional dela, o racional para usar a noção do racional da matemática, e por isso eu fiz uma escolha. Claro que eu tenho problemas, claro que eu não deixo de enxergar o que está à minha volta, claro que eu não quero ser tonto de fingir que está tudo ótimo, mas também não está tudo péssimo. E quando há o ótimo de um lado e o péssimo do outro, eu tenho de enfrentar o péssimo, abraçar o ótimo quando ele existe e carregá-lo comigo. Por isso, como diz o maravilhoso, o estupendo, o magnífico, o carioca, zagá-lo, vão ter de me engolir. Com o humor. Esse é o primeiro modo de fazer, porque o humor é sério, só que ele não é triste. Exatamente. E aí a gente tem aquela imagem do palhaço chorando, aquela ideia de que não é por você gostar de rir, não quer dizer que você seja uma pessoa superficial, muito pelo contrário. O humor é, na verdade, uma ferramenta analítica extremamente poderosa, porque é através do humor que a gente consegue olhar os dois lados da mesma questão, e no rir a gente percebe que tem uma opção que é muito melhor do que a outra, vamos dizer assim. Então, para mim, o humor também é uma ferramenta muito importante, que significa que você seja uma pessoa leviana de forma alguma, mas significa que você seja uma pessoa que sabe, como o Maricel falou super bem, que, cara, essa aqui é a vida que a gente tem, você pode viver ela como sendo uma pessoa pessimista em que você basicamente desistiu antes de começar, o pessimista é aquele cara que perdeu o jogo antes de chutar a bola, e que tipo de vida é essa que você quer ter? Se você quer fazer uma diferença na sua vida, na vida das pessoas, se você quer ser lembrado pela obra, você vai ter que ser uma pessoa otimista e construtiva, porque, caso contrário, o que sobra realmente é a derrota e não vale mesmo a pena. Bem, deixa eu ver o que estamos falando aqui, atenção, a gente vai terminar porque a gente já explorou o Mário Sérgio demais, pô, o Mário Sérgio foi muito bom ser aqui, e posso falar para as pessoas no meu plano do iniciozinho só para botar assim um pouquinho de... Claro, a gente, uma das coisas que é boa na vida é seduzir no sentido não ofensivo e sei que isso caracterize assédio. Então, pessoal, olha só, se vocês gostaram desse pequeno papo aqui entre o Mário Sérgio e eu, a gente está combinando de escrever um livro juntos, em que a gente vai publicar uma conversa bem mais longa do que esses que eram para ser 45 minutos, mas se tornaram 60, obviamente. Então, Sérgio, super agradecido. Eu vou ficar um pouquinho mais tempo para ver se tem mais algumas coisas que as pessoas queiram conversar comigo, mas de coração, um abraço. Uma alegria, abraços, tchau, tchau. Até mais. Muito show, né, pessoal? Eu acho que são pessoas como o Mário Sérgio que fazem a vida valer a pena. Uma pessoa completamente do bem, com uma informação absolutamente acessível, cativante, e são essas pessoas com quem a gente gosta de conversar aqui nesse canal. A gente já tem a Monja Coen, já está confirmada para o dia 9 de fevereiro. e nessa sexta-feira agora a gente vai ter mais um vídeo exclusivo do canal sobre transumanismo. Se vocês estão acompanhando, se vocês são novos no canal, vocês não sabem, eu tenho feito uns vídeos recentemente sobre a nossa relação com a tecnologia, eu comecei falando da nossa relação com os celulares, falei um pouco da questão da ética e da ciência, quais são os limites, até onde a ciência pode ir, conversando sobre o Frankenstein na semana passada e agora nessa sexta-feira a gente fala sobre o transumanismo, ou seja, será possível a gente usar a ciência para transcender o corpo de forma que a gente se torne de alguma forma uma espécie de espírito digital. Papo violento, papo bravo, mas papo muito importante que tem muita gente séria considerando. Então é isso, pessoal. Eu vou lembrar então, lembrei o pessoal para vocês, de vocês todos, foi um prazer estar com vocês, a gente teve quase 1.400 pessoas aqui, super carinho por vocês todos e a gente se vê em breve na sexta-feira durante esse meu vídeo sobre transumanismo. Será que você vai querer ser ciborgue se você tem essa opção? Então deixem seus likes, inscrevam-se e a gente se vê em breve. e a gente se vê em breve. Então deixem-se a gente se vê em breve. E aí e aí e aí